E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Striker Games, e hoje retorno com a lista com os 5 jogos cooperativos de zumbis para PCs fracos. A ideia desse vídeo é apresentar jogos gratuitos que tenham prioridade no modo de jogo cooperativo, e assim como eu, provavelmente vocês cansaram de jogos PvP e procuram algo que foca mais no teamplay e coisas do tipo, mais ou menos naquele rumo de jogo assim que segue o Left 4 Dead, por exemplo. E inclusive o mercado de jogos vem que precisa mais de jogos do tipo. Peço que deixe aquele joinha para dar uma força aqui no canal, isso me ajuda muito e me motiva muito aqui a produzir mais conteúdo para PCs fracos, beleza? Espero que gostem, curtam a lista e bora para o vídeo. Gostaria de começar a lista já com um dos jogos que me surpreenderam muito, pois eu só descobri ele depois de muito tempo na Steam. Codename Curie é um desses jogos cooperativos em que não tem uma campanha fixa, mas mapas com objetivos específicos e que normalmente se aleatorizam, sempre mudando a forma de cumprir os objetivos e os caminhos. E normalmente nesse jogo, as missões acabam em extração de sobreviventes após cumprir um objetivo principal. Graficamente falando, ele tem um gráfico mais ou menos parecido com Half-Life 2, por se tratar também de um mod feito na Source Engine, que é o motor gráfico do Half-Life. O jogo no geral é bem leve, qualquer dual-core com 2GB de RAM consegue fazer seus 30 FPS tranquilos. Vai lembrar que ele é um jogo gratuito também e contém um oficina onde o jogador pode baixar modificações, como skins de armas e personagens, por exemplo. Sendo esse provavelmente o mais, abre aspas, pesado da lista no quesito gráfico, No More Ruin Hell, também contém um sistema de missões com objetivos um pouco mais trabalhados do que o jogo citado anteriormente. Porém nesse, o jogo requer um pouco mais de tática e cooperação, pois o erro de algum membro da equipe pode atrapalhar o time todo. Como por exemplo, existem alguns jogadores que guardam toda a munição e recursos para si, além de esconderem armas e afins. Se você é esse tipo de jogador, provavelmente esse jogo não é pra você. É necessário que você observe o time, monte uma tática e ande em grupo. Divida recursos, como kit médicos, pílulas, munições, armas. Seu amigo tem uma arma sem munição e você tem a munição, porém já tem a arma. Então dê a munição, No More Ruin Hell, se faz como um jogo em que a cooperação leva a vitória e a sobrevivência. Se você brinca de lobo solitário, muito provavelmente você morrerá por lá. O jogo também é feito na Source Engine, como mod de Half-Life 2. Sendo assim, ele é um jogo bem leve pro PC fraco e qualquer dual-core com 2GB de RAM consegue rodar ele numa boa na faixa dos 30fps. SAS 4, Zombie Assault, segue um caminho um pouco diferente, já que o mesmo é 2D. O jogo, diferentemente dos anteriores, inserem ali alguns tipos de boss. As missões se baseiam em objetivos mais básicos, como defender uma localização, segurar ondas e coisas do tipo. Provavelmente é o jogo com menos requisitos dessa lista e pelo fato de ser 2D rodará melhor em computadores com placas que não tem tanto poder, como um on-board, por exemplo. O jogo é gratuito e pode ser jogado pela Steam e é uma ótima pedida pra se jogar com os amigos. Brain Bread 2 segue sendo mais um mod de Half-Life, como vocês podem notar aqui, jogos feitos na Source Engine tem bons gráficos e conseguem rodar em computadores mais fracos. A otimização desse motor gráfico, enfim, é muito bem feita. O jogo segue sendo mais arcade e com adição de bots pelos mapas, como outros sobreviventes, soldados ou bandidos. É um jogo que exige muito trabalho em equipe, assim como No More, Run e Hell. Digo isso por experiência própria, pois passar pelo zumbi sozinho quase sempre é uma péssima ideia nesse jogo. Além disso, você tem que lidar com inimigos que atiram pra valer no mapa. Então, andar sozinho nesse jogo é basicamente pedir pra morrer. Ele é um jogo muito focado no co-op. O jogo tem vários servidores ativos e alguns deles até com mods que podem aprimorar a experiência de jogo. E fechando nossa lista com chave de ouro, Zombie Panic, esse clássico do jogo zumbis. Eu fiquei um pouco receoso de colocar esse jogo na lista, porque ele ainda contém um certo princípio de PvP. Mas ele é um PvP um pouco diferente, onde existem uma equipe de zumbis e uma equipe de sobreviventes. Então, basicamente, o jogo se resume a uma cooperação entre os membros da equipe, pra cumprir um objetivo, como se defender ou chegar em uma outra área. Um sobrevivente sozinho contra vários zumbis é morte na certa, isso você pode ter certeza. Assim como um zumbi sozinho contra vários sobreviventes é derrota na certa. No mais, o jogo se resume a isso. Sobreviventes lutam pra sobreviver e zumbis devem infectar os outros sobreviventes pra vencer. Uma leve pegada de cooperação ali, tudo dá certo. Ah, e mais uma observação, o Zombie Panic também é feito na Source Engine. Vamos encerrando esse vídeo por aqui então. Espero que vocês tenham gostado dessa lista com 5 jogos. Todos os jogos aqui são gratuitos, podem ser baixados na Steam. Basta você entrar na página da Steam, pesquisar o nome do jogo citado aqui. E vocês podem estar fazendo o download lá e testando em seus computadores. Deixa aquele joinha pra dar uma força aqui no canal. Inscrevam-se e comentem aí embaixo quais jogos cooperativos de zumbis vocês conhecem. Comenta aí, compartilha com o pessoal aí algum título que, talvez, pode ser que eu conheça, pode ser que outras pessoas não conheçam. É sempre uma experiência bacana interagir com o pessoal nos comentários, beleza? Obrigado pela presença nesse vídeo. Nos vemos em breve. Valeu e fui!